Aquilo que fazemos por eles, tudo que a gente faz dentro de nossa casa, os filhos pequenos eles acabam aprendendo e eles vão dizer para as pessoas que o pai e a mãe os ensinaram, isso é construir uma história, isso é construir uma história e construir essa história que é sempre plantada com muito amor, acaba nós colhendo bons frutos agora, muitas vezes as dificuldades, os problemas que nós passamos para os nossos filhos acabam servindo também para eles a gente sabe que pode não acabar bem, mas eu vou tentar cantar aqui assim de pertinho e vocês façam dessa canção um momento de refletir, escutem bem a letra, escutem bem a letra Eu queria poder olhar no olho de cada um e dizer assim Quem disse que um grão de areia não é uma parte dessa construção É só uma pequenina parte, mas juntando as partes chega a conclusão E de muitos grãos de areia juntos surge a construção E de muitos grãos de areia juntos surge a construção Quem disse que uma gota d'água não é uma parte desse imenso mar É só uma pequenina parte, mas juntando as partes posso navegar E ver que é de gota em gota que se enche o mar E ver que é de gota em gota que se enche o mar Portanto, se você quiser, saiba que também serás A gota d'água, o grão de areia que pode mudar Fazer o mundo ideal, pra quando seu filho crescer Olhar no cantinho do mundo e enxergar você Olhar no cantinho do mundo e enxergar você Quem disse que um grão de areia não é uma parte dessa construção É só uma pequenina parte, mas juntando as partes chega a conclusão E de muitos grãos de areia juntos surge a construção E de muitos grãos de areia juntos surge a construção Quem disse que uma gota d'água não é uma parte desse imenso mar É só uma pequenina parte, mas juntando as partes posso navegar E ver que é de gota em gota que se enche o mar E ver que é de gota em gota que se enche o mar Portanto, se você quiser, saiba que também serás A gota d'água, o grão de areia que pode mudar A gota d'água, o grão de areia que pode mudar Fazer o mundo ideal, pra quando seu filho crescer Olhar no cantinho do mundo e enxergar você Portanto, se você quiser, saiba que também serás A gota d'água, o grão de areia que pode mudar Fazer o mundo ideal, pra quando seu filho crescer Olhar no cantinho do mundo e enxergar você 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 Obrigado.